O que que tá começando, Mago? Senhoras e senhores, estamos começando mais uma vez o MagoCast, o primeiro podcast do mundo com resumo semanal das principais notícias do mercado da segurança e tecnologia. E hoje, especial de... Ano novo, dia 1º de janeiro. E quem temos aqui? Alexandre Freitas. Ale Freitas. Eu estou aqui, muito bem, tudo tranquilo. Como estás? Muito bem. Estamos aqui com quem? Edu da Aliança, que está com a gente desde o Natal. Dormiu aqui, virou aqui. Ele está há uma semana aqui. Bêbado. Seu bêbado, bêbado, bêbado. Galera, assim, vou de novo tirar os óculos. Quando eu tirar o óculos é que o negócio é sério. É, agora é sério, agora é sério. Ele está fazendo um programa aqui, especial de Natal, Ano Novo. E a gente dividiu esse programa em duas partes, para poder trazer mais conteúdo para você. Para não ficar com o nosso maçã e tudo mais, para ser o mais dinâmico possível, trazer. Então, na primeira parte do programa que a gente fez o especial de Natal, a gente falou do geralzão da tecnologia, falou um pouco da Aliança. E agora a gente vai entrar um pouco mais nessa parte estratégica, para entender a cabeça de um diretor, de uma mega empresa, que é a Aliança, como é que funciona, como é que você pode aplicar alguns conceitos no seu negócio. Beleza? Exatamente. E lembrando que a Aliança é a nossa patrocinadora, é aquela empresa que faz o teu projeto e você acompanha a execução do teu projeto. Edu, isso que eu acho legal. Da onde surge essa ideia de vocês colocarem para o cliente, para ele acompanhar? Porque é um diferencial. É um diferencial. O cara sempre fala assim, não está andando, os caras estão enrolando. Mas quando você acompanha o projeto, dá uma segurança, não dá? Dá uma segurança, porque assim, o projeto hoje, da parte de controle de acesso, eu vou falar mais da parte dos equipamentos que a gente faz. Você tem que fazer uma customização diferenciada para totem, para catraca, para tourniquete. Nessa parte de totem, a gente consegue fazer uma customização bem real para o que precisa. Tem um grande cliente nosso, aqui de São Paulo, que... Entrega o nome, vai. Pode ou não? Se não pode, não pode. Se pode, fala. Se não pode, não pode. É a CIO, conhece? A CIO de cabos. Não, a CIO de controle de acesso. Grande também. E ela fez uma venda de uns totems para o Chile. Olha isso. É uma empresa brasileira vendendo para gringa. E o Chile mandou para nós aqui o aparelho que ela vai usar no totem. Na verdade é o seguinte, é uma caixa, parece um orelhão. É uma caixa fechada com a biometria embutida, proximidade embutida, câmera embutida e interfone embutido. É um box. É um box. É um box. É um box. Então a gente teve que fazer toda uma parte no totem de suporte, para aguentar aquele peso e aumentar a largura do totem. É um totem nosso de linha hoje, que é o totem Slim 350. Acho que a gente teve que aumentar um pouquinho ele, 5 centímetros, 50 milímetros, para poder encaixar essa caixa lá dentro e parafusar. Então é um projeto diferente, né? Então essas coisas a gente acompanha junto com o cliente. Isso é legal. Se o cara for querer procurar alguma coisa no mercado hoje, era mais fácil o cara ter pendurado num poste e colocado um chapéuzinho. Não, mas ele queria um totem. É uma nossa qualidade. E todo em aço e novos. Em aço e novos. Nossa e novos. Porque aí entra segurança do equipamento, que é importante. Estética. Porque não adianta você também chegar lá e fazer isso aí. Joga num poste, joga qualquer coisa. Visualmente fica feio. Não é porque é uma coisa externa que tem que ficar. Aqui vai ficar chapado, fica encaixado. E aí vocês personalizaram de acordo com a necessidade deles. Legal. É assim, é legal e até estranho a gente ver aqui. Porque hoje as nossas peças aqui no Brasil, é tudo solto, né? A câmera, a dome, o facial, biometria, o interfone. Ou você consegue encaixar o interfone. Ou desmonta o interfone, né? Já viu? Desmonta o interfone, coloca o botãozinho aqui, o microfone. Vai adaptando. Faz a montagem com cola quente por dentro. Essa é a diferença. Cada um faz de um jeito. Essa é a diferença da aliança. Você pode montar o teu totem, o teu periférico ali, o teu projeto, de acordo com a tua necessidade. Olha, eu tenho um leitor facial, mas eu também preciso de um leitor de digital. Eu preciso de um interfone. E aí você vai deixar o quê? Vai fazendo um furo na parede, encaixando do jeito que dá? Não. Monta um totem personalizado, com iluminação. Fica tudo bonitinho. Antes, antes de continuar a lei, fala para a galera de casa, para acudir e se inscrever no canal, não é? Exatamente. Presta atenção, a gente está chegando a mil seguidores. Para um programa que tem, passou agora, um ano, um ano de... Um ano de YouTube. De YouTube, e a gente está crescendo graças a você. Você que está aí curtindo, compartilhando, está acreditando no nosso trabalho. Junto com o Edu também, que está aí e vai continuar. E agora, 1º de janeiro, Edu, fazendo 23 anos de aliança, né? Então é o seguinte, além da aliança que traz toda essa robustez de projetos para a gente, eu tenho que agradecer a você que acompanha a gente, que se inscreve no canal, que compartilha conteúdo, que curte tudo. O arroba Anderson Magu, o arroba 23 Alexandre Freitas, o arroba Alianza Catracas, esse programa especial de fim de ano que a gente resolveu trazer os nossos apoiadores. Então, o Edu está aqui com a gente hoje. Estou muito feliz de você estar aqui com a gente, celebrando esse ano, que é um ano que foi incrível para o Mago Cast, sem dúvida. E o André Dini, da NICE, queria muito estar com a gente hoje, mas por um motivo de saúde não pôde estar também. E a galera da Presto Organiza. A Presto Organiza, que é o sistema de organizador que fica localizado a fábrica, o centro fábrico deles. Você foi lá, né, Mago? Fui. Fica em Erechim, no Rio Grande do Sul. Então, assim, o deslocamento mais nesse período... É mais difícil para eles. Então, fica difícil para a gente trazer essa galera aqui para São Paulo para participar com a gente, mas sem a certeza. Porque é o seguinte, o Mago Cast está alcançando agora a marca de mil seguidores. Então, para a gente que só tem um vídeo lançado por semana no canal... É muita coisa, é muita coisa. Chegar nesse ponto... Então, cara, assim... E esses mil é, com certeza, no mercado. Sim, sim, sim. Para poder estar acompanhando e... Sim, são pessoas que realmente acompanham a gente e são direcionadas... Mas eu vou falar para você, viu, Edu? Eu achei que só o pessoal da área da segurança eletrônica acompanhava, né? Pois eu falo que eu sou personal e eu descobri que meus clientes acompanham o... É, isso é legal. Isso é legal. No Mago Cast, o que a gente resolveu fazer? Porra, eu tinha a ideia de fazer um programa. Falei, pô, vamos fazer um programa de tecnologia para o mercado. Eu falei, pô, mas vamos fazer o quê? Não, vou fazer um que eu mostre as coisas. Aí fiz... Quando eu assisti, eu falei, não, não é isso aqui não, é muito feio. Aí gravei um podcast falando tecnologia, mas sozinho. Ficou legal. Ainda não é, mas já estava entrando na parte da tecnologia. E uma hora eu gravei e falei assim, ó, cara, o Mago Cast precisa ser um programa que traz novidade para a galera. E não só novidade com entrevista, porque já tinha outras pessoas fazendo algumas coisinhas. Tem que ser diferente. Eu falei assim, cara, quando você precisa saber de alguma coisa no mercado de novidade, o que você faz? Cara, você precisa sair rodando um monte de lugar para ver. Não, vai dentro no Mago Cast e descobre o que aconteceu essa semana. Na semana que vem você volta. Você não precisa consumir tudo de uma vez. Sim. Consome por semana. E foi o que a gente fez. A gente montou um podcast para trazer o resumo da semana. Não só de segurança eletrônica, mas de tecnologia, de interfone, de criptomoeda. E a gente fala com diversos níveis da galera que trampa. A gente fala com a galera que, igual eu, que bate escada, que está debaixo do sol instalando equipamento. A gente fala com o diretor de empresa. A gente fala com a área comercial. A gente fala com todo mundo. Então, assim, eu sou muito grato, de verdade, por esse ano que a gente está encerrando. Foi um ano de crescimento muito grande. E eu tenho que agradecer, além do pessoal de casa que se inscreve, que curte, compartilha, é a vocês, da Alianza. Hoje tem três, quatro pessoas que estão trabalhando nessa situação. Tu acha o bom pra caramba e que não são concorrentes, não são rivais. Acho que são caras que tem que se trabalhar um junto com o outro. Um abraço para o André, né? Justamente para poder difundir a parte de controle de acesso para o cliente. Porque o que falta é chegar muita informação ainda. Vamos entrar um pouco agora nessa parte de gestão de empresa. Porque, assim, a gente já, no outro programa, a gente falou uma parada mais aberta para a galera começar a sementar. E até vai servir como uma aula para mim entender como é que a Alianza faz para fazer essa gestão de demanda, como é que vocês direcionam projetos, as dificuldades que a Alianza tem para contratar fornecedores, prestadores de serviço, funcionários. Porque contratar hoje, cara, eu acho impressionante isso. Existe demanda, existe uma falta de profissional no mercado e a gente não consegue contratar gente para trabalhar. Na nossa área existe essa situação, mão de obra é assim. É uma indústria, indústria metalúrgica. É uma indústria de controle de acesso que tem... Nossos equipamentos, teoricamente, são eletroeletrônicos, né? São eletromecânicos, né? Assim dizer. Que vem com uma eletrônica embarcada nela, embarcada nela, tal, de terceiros. Ou a gente vai com aquela sementa, aquela plaquinha de contato seco e tal. Hoje no mercado, aqui em São Paulo, a gente estava até conversando sobre isso. É uma profissão, na parte da indústria hoje, de sujar a mão. Botar a mão na massa, como a gente fala, né? Ferramenteiro, né? O cara criava a ferramenta para fazer a função. Para fazer a função. Esses caras estão aposentando ou aposentados já. E não tem quem faça. Hoje não tem quem faça. Muita coisa já se faz em máquina, né? Você tem uma corte a laser. As máquinas 3D, né? Que elas fazem tudo... As 3Ds faziam os moldes hoje. Que antigamente tinha que se... Fazer na mão. Tinha que levar, sem usinar, usinar uma peça, injetar para sair um molde. Olha isso. Para fazer a peça. Isso custa 50, 60 mil reais um molde. Hoje não. Só um molde. Um molde. Só um molde. Se você vai injetar um milhão de peças, você vai bancar isso fácil. Mas é uma coisa hoje que se você for parar para pensar, já não precisa mais. Mas a mão de obra de pessoas para manusear chapas, tubos, solda, acabamento, hoje está difícil. Eu não acho que é só São Paulo, não. Eu acho que é nível... Brasil. Brasil. Como é que a Alianza faz essa divisão do que é produzido para a galera que está entendendo em casa, que faz um trabalho? Como é que funciona isso dentro da Alianza? Essa pergunta chegou de alguém que estava perguntando para a gente e aí ele colocou no ar. Por exemplo, o mês de outubro foi um mês muito bom para entrar pedido visando o final de ano. Então teoricamente, caiu tudo de uma vez. Eita, Leia. Aí o que você tem que fazer? Você tem que fazer um gerenciamento de quê? E compra de material. Sim. Para não perder perdida. É. A gente não compra chapas e tubos em distribuidores. A gente compra a galera da usina. Então assim, a usina tem um processo diferente de distribuição do que a distribuidora. A distribuidora, se você compra hoje, se ele tiver com o caminhão vago, amanhã ele está te entregando tubos. Se ele tiver com o caminhão vago, que é um distribuidor. Agora se você compra de uma usina, ela tem um todo processo de pesagem, conferência para poder mandar esse material. Que nem há 20 dias atrás a gente fez uma compra de 5 toneladas de chapa. Olha isso. E então é o seguinte. Como é que vocês enfrentam isso no dia a dia? Cara, dia a dia é o seguinte, na hora que chega na Leã, você tem que trabalhar dia e um pedaço da noite para poder colocar tudo em online. Tem clientes que a gente conversa para poder organizar tempo, horário. E a gente, assim... É uma logística complicada, hein? É complicada. E é uma coisa que é o seguinte. A gente queria trabalhar uma coisa, na parte de 417, trabalhar sem estoque, né, meu? É uma coisa... Mas, hoje, você tem que ter estoque. No final do ano agora, se eu tivesse 20 tourniquetes... Facilitaria a sua vida? Pronto. Eu teria vendido 25. Olha isso. Mas uma demanda acumulativa... Que surgiu. Ah, tá. É bom ter. Não é que veio acumulando, não. No mercado de controle de acesso, existem as demandas pontuais de final de ano. Por quê? Se o cara virar o ano, ele já está com a compra aprovada do equipamento. Uma verba. Sim, sim, sim. Se virar o ano, ele perde aquela verba. E para ele conseguir aquela verba, ele passa por uma nova assembleia. Mas mais um ano ali brincando. Ele tem que gastar o dinheiro. E isso geral, tá? Isso tanto para residencial, comercial, indústrias e logística. Como é que você entende o mercado de segurança? Pela volatilidade. O mercado está mais aquecido, o mercado está menos aquecido. Como é que a Alianza conseguiu, durante duas décadas, fazer acompanhar esse mercado e se tornar e continuar sendo uma empresa grande e respeitada no mercado? Eu pergunto porque eu tenho só sete anos no mercado. Para alguns pode parecer muito. Para quem está começando, o cara já tem sete anos. Eu acho bastante. Sete anos eu acho bastante. Mas para mim é bastante. Só que quando eu comparo com um cliente, com um prestador, um fornecedor que tem três vezes mais, você fala, pô, mas assim, eu queria entender a sua visão para eu analisar com a minha. Como é que você enxerga isso? Quais foram as maiores dificuldades que a Alianza já sofreu? Os revéses ao longo desses anos, que eu imagino que tiveram alguns. E como é que vocês superaram isso? Isso é quase que uma aula para a galera que está acontecendo a gente. Ela está assistindo a gente aqui. Magu, a nível nacional, a Alianza é conhecida por muita gente. Existem pessoas que ainda não conhecem, então, por causa da diversificação hoje do mercado. Como a gente vai fazer 23 anos, há 23 anos atrás, volta no tempo, o que tinha de empresa antigamente, de controle de acesso, fabricante, vai, tinha Volpac, Digicom, Blantec, com todas eu tenho um bom relacionamento, eu tenho um bom relacionamento com nenhuma, não falo mal de ninguém. A gente sabe o lado bom e o lado ruim de todo mundo, como o nosso também a gente sabe. Todo mundo tem. Todo mundo tem lado bom e lado ruim. Sim, lógico. E hoje, daquele lado para cá, hoje, você já tem empresas trazendo equipamento e fabricando. Que nem uma Contra ID, eu acho que surgiu forte entre 5 anos para cá. 17 para cá. É. Eu estou falando da parte da parte da parte do equipamento forte. Intelbras, mesma coisa. Zecateco, mesma coisa. Uma Dárgua. Então é o seguinte, NICE, a própria NICE também. Se você pegar a Dárgua, a Dárgua se juntou com a Intelbras para poder fazer a linha do facial. A Zecateco entrou para uma outra linha aí. Exatamente. Não existiam esses caras. Então eu acho que a gente ficou esse bom tempo no mercado por causa que antigamente, em parte de produtos, a gente trabalhava junto com essas empresas grandes que tinham no mercado. Porque você tem equipamento para todo o gosto, cara. Se tem equipamento caro, bom. Se tem equipamento médio, bom. Se tem equipamento um pouco menor, bom também que atende até uma parte do segmento do mercado. Então eu acho que de lá para cá a gente veio mantendo e os produtos customizados, a gente veio trazendo junto e foi ajudando. Porque a gente foi integrando todo mundo. Bom, eu não vou fechar a porta. É assim, eu posso até comprar leitoras em OM e tal. Mas para mim não interessa. Porque muita gente... Isso é uma integração. A gente não quer ter um negócio próprio. Porque isso aí você acaba fechando o bloqueio para todas as empresas. Não, se você tiver uma interface fechada, você limita para quem você vai atender. Meu, minha catraca, eu converso com tudo. Até que um placa controladora de VOPAC, de GICOM, funciona. É, isso que eu ia falar agora, mamão. Porque na verdade você é uma empresa, a Aliança é uma empresa... Que conversa bem com quem, fala aí. É, a Aliança na verdade é uma empresa que ela tem uma plataforma, se a gente fosse trazer para a tecnologia, ela é uma plataforma aberta que ela integra com vários segmentos. A gente tem um cliente, que é lá de Santo André também, que é o seguinte, ele vende... Ele tem um aparelho anti-estática. Para entrar em áreas de soldagem, de componentes eletrônicos. Ele comprou uma catraca, nossa. A gente fez uma adaptação para ele, desse aparelho dele. Ele tem um tapete. Tudo nisso está conectado na plaquinha de controle de acesso, da nossa plaquinha lá de contato seco. O cara tem que ir lá, descarregar a estática dele, para poder entrar no setor. A interface da catraca, da Aliança, consegue fazer isso? Sim. Porque ela manda um pulso de volta, né? Olha isso, olha que interessante isso. Complexidade do negócio. A Luciene estava comigo no dia, nós fomos visitar a fábrica de Santa Rita do Sapucaí, da Nais, e eu tive o prazer, o privilégio, de entrar na linha de produção. Para ver, plástico injetado, como é que... Que tem um baita de cuidado. É impressionante, é impressionante. O cara tem só de estabilizador de energia, nobreco, o cara tem uma máquina gigante ali para as máquinas ficarem funcionando. Ele tem quase que uma usina ali de energia para as máquinas não pararem. Olha que loucura é isso. E na entrada, eu acabei não divulgando o vídeo, porque eu falei, cara, isso aqui eu não vou soltar, mas faz sentido, eu vou acabar até soltando esse vídeo nos rios no Instagram, no arroba Anderson Magu, porque é basicamente isso que você está falando. Ele só vai liberar o controle de acesso depois que ele vai lidar que a minha estática do corpo foi descarregada no tapete para poder segurar. Porque, assim, para quem não entende muito de eletrônico, ou está começando, se eu tiver com o corpo com estática, eu pegar no componente, eu queimo o componente. E aí já era. Quando chegar... E você não sabe que está queimado. Você não sabe, está na linha de produção. Vai chegar no fim final. O cara vai perder o controle e vai... Ah, esse controle é uma porcaria, não funciona. Foi por um problema operacional. Na produção. Na produção. E para minimizar isso, você já coloca esses recursos. Muito legal isso, cara. Cara, sabe que... Eu estava no... No playground agora, o meu filho, o carpete sintético... A visão, a visão. Dá uma baita de uma estática. Você põe uma nos brinquedos, até na molecada que eu não passo no desconegador, bicho. Dá um choque. Então, são coisas que você não percebe, mas que vai danificando as coisas. Você tem que achar aonde está o problema. E aí, você não... Quem não está acostumado, não percebe esses detalhes e acaba atrapalhando toda a linha de produção. O cara está tendo um prejuízo absurdo ali e não está monitorando aquilo. Às vezes, não tem conhecimento, não tem a visão disso que você está falando. Eu lembro que não faz nem tanto tempo assim, eu estava com os equipamentos, quando eu ia mexer alguma coisa, eu lembro do meu pai falando isso para mim, bota a mão no chão. Aí, eu botava a mão no chão, segurava com a mão espalmada, esperava alguns segundos, aí eu ia mexer no componente. Dá uma aliviada? Dá, mas mesmo, cara, numa linha de produção... Não dá. Não tem margem para isso. Para o instalador, para a gente que é pê-de-pano, que está no Brasil... Numa linha de produção, bancada, aquela borracha, manta de borracha em cima. Em toda uma situação. Deixa eu aproveitar e agradecer a Nice. Não só a Nice, que é a nossa patrocinadora. Hoje, a gente teve a oportunidade de estar aqui com o Edu, diretamente com a gente da Alianza. A gente está batendo um papo desde o Natal. Quer dizer, a gente está há uma semana batendo papo aqui. Agradecer também a Presto, que está com a gente, que a Presto organiza, que está sempre com as melhores soluções para você organizar. Você que é robista, você que está... Querendo aperfeiçoar melhor o seu trabalho, organizar tudo com os cases, né, que eles têm lá, os armários, a parte de... O único armário do mundo para ferramentas elétricas. Exatamente, que é para encaixe, que é aquela coisa que é difícil, né? Normalmente você joga a ferramenta elétrica aí num canto, fio para tudo quanto é lado. Não, eles têm um suporte exato para você e tudo modular. Ou seja, você monta de acordo com a sua necessidade, né? Exatamente. E quem quiser entrar em contato com a Nice e com a Presto, entra lá no Instagram deles, no arroba Nice Brasil Oficial e no arroba Presto Organiza. Edu, como é que a galera faz para saber mais sobre a Alianza? A Alianza tem o LinkedIn, né? Alianza Catracas, tem o Instagram, arroba Alianza Catracas, tem o Facebook também, que a gente está presente. É diferente a plataforma, mas a gente está... Ali também. Tem o site, www.alianzacatracas, tudo junto no plural, .com.br. Cara, eu estou muito feliz de você estar aqui com a gente hoje, Edu. Já faz tempo que a gente está ensaiando para fazer esse bate-papo, porque isso aqui é mais do que uma entrevista, isso para mim é uma aula. Eu me inspiro todas as vezes que eu vejo empresas como a Alianza, por exemplo, que tem 20 anos de história, que começou na garagem de casa com seu pai e hoje está entre as maiores empresas do Brasil no fornecimento de controle de acesso e eu como integrador na história, que eu falei, cara, quais são os passos que essa empresa seguiu para se manter perene ao longo de duas décadas. Isso para mim, particularmente, estou falando de coração mesmo, para mim isso é muito importante e eu levo muito em consideração quando eu tomo passos na gestão da minha empresa particular. Então, estou muito feliz de perguntar pessoalmente para você, não que a gente não pergunte nos bate-papo que a gente faz, mas de uma maneira mais didática até para facilitar para a galera ver. Obrigado pela sua presença, viu? Obrigado, eu que agradeço, gente, foi o que eu falei, esse ano aqui a gente passou um ano de correria, por isso que foi difícil a gente se encontrar a tudo e que o ano que vem eu acho que vai fluir tudo melhor as coisas. E agradeço e aproveito agradecer não só pela amizade e aproveitar esse momento de encerramento do MagoCast de mais um ano aqui, mas agradecer por confiar no MagoCast. Isso que a Alianza faz é de entender que o que a gente está desenvolvendo aqui de levar conhecimento para as pessoas, de levar conteúdo de uma maneira que muitas vezes as pessoas não entendem, acham que a gente está satirizando, que está brincando. A gente está tirando peso, na verdade. A gente está tentando, tentando, nós somos muito simples quanto a isso, tentando de alguma forma diminuir todo aquele peso que as pessoas colocam na segurança de ser marrente, tudo mais, cara fechada, mostrar que a segurança é um negócio muito legal, que segurança não é prioridade, de segurança é estilo de vida e que todo mundo é responsável pela segurança do ambiente que está. Então, mais uma vez, muito obrigado, muito obrigado, de verdade, pela Alianza apoiar o MagoCast e acreditar que nós podemos juntos fazer com que o ambiente que a gente viva se torne um local mais seguro. Obrigado mesmo, cara. Que isso. A gente está aí. Vamos lá, vamos trabalhar o ano que vem aí. Quero agradecer também a resenha Cervejaria Smoke Barbecue que é a cervejaria que a gente está aqui que é localizada na rua Sagwairu 1376 que a gente fez todos esses especiais no bairro da Casa Verde Greenhouse aqui pertinho da Marginal Tietê. Eu moro em Pirituba, cara. Pirituba é aqui do lado, né? Você mora em Pirituba? Cara, você é vizinho, você é Zona Norte, você é vizinho. Cara, eu morava em Santo André nasci na Moca Olha que rolê. Mas morei em Santo André até o Casar. Olha isso. E aí mudou pra cá agora. Eu moro em Pirituba? Tá perto do shopping? Você tá no lado de casa. Você tá perto do shopping? Eu tinha tempo no portal. É, é isso que eu ia falar. O Parque Domingos. Nossa, do lado, do lado. É, o Parque Domingos. Olha, do lado. Estamos acabando. Obrigado pela presença de todo mundo aqui. Ótimo 2023 pra vocês. Edu, parabéns pelos 23 anos, tá? Um número bom, um número de sucesso. Tenho certeza que esse ano você vai arrebentar o dobro do que foi. Quero agradecer também a todos os patrocinadores do MagoCast, a você que tá acompanhando a gente. Apoiadores. de alguma forma pra ajudar a gente. E esse 2023 é uma semana maravilhoso. Não importa o que tá acontecendo fora. O que importa é o que você tá fazendo pra você nesse momento. E é isso que define o seu futuro. Muito bom. Você quer deixar mais alguma mensagem? Eu quero agradecer a todos os parceiros, clientes, a nossa parceria que a gente tem aqui e que o ano que vem a gente tamo junto, né? Vamos trabalhar mais ainda, né? Eu tô muito feliz. Agradeço de coração a cada um dos seguidores tanto do canal do Mago como do arroba Anderson Mago no Instagram. De qualquer forma, eu peço pra que você que tá assistindo que é quase metade da galera que acompanha a gente que não se inscreveu, se inscreva. Mesmo que você não ative a notificação, outro dia eu conversei com o pessoal falando assim, ah, o pessoal não ativa a notificação porque não quer ficar recebendo a mensagem do celular. Não tem problema. Segue a gente. Mas se inscreva no canal. Por quê? Porque toda vez que você se inscreve no canal, o YouTube entende que o nosso conteúdo é relevante e ele vai distribuir pra mais pessoas. Às vezes você deixa de ajudar alguém de maneira gratuita, de maneira genuína. Então faça isso, dá uma moral aí pra gente, não só pra gente, mas pra contribuir pra outras pessoas. Johnny, obrigado pela parceria desse ano no Coca-Cola Secrets. Alexandre, obrigado mais uma vez por controlar o som. Luciene, minha esposa. Seu irmão. Meu irmão, Rafael, tá aqui. Edu, mais uma vez. A todos os patrocinadores, Presta e Organiza, que estavam com a gente todo esse ano aqui, que não pôde estar com a gente porque vieram lá do sul, enfim. A Nice, André Dini, Camila, enfim. Galera, eu não sei mais. É tanta gente pra agradecer. Que é mais, só se agradecer a todos. Eu corro o risco de ficar três horas falando e faltar alguém. Ale Freitas, obrigado, meu irmão. Mais um ano. Estamos juntos aqui. E é isso aí, cara. Passou rápido esse ano, né? Passou. E esse ano vai ser melhor ainda e vai ser mais proveitoso. Então, Jacare, tá terminando. Você chama a parada que você é o cara que me ajudou esse ano. Você encerra o programa, eu nem falo mais nada. Gente, ótimo 2023 pra vocês. Obrigado por estar junto. Esse projeto, cada vez mais, vai junto graças aos patrocinadores que acreditam como Edu, que tá aqui e veio fazer esse especial com a gente. Rolo compressor pra cima deles e tchau! Valeu! Tchau! Tchau! Tchau!